Moço, pelo amor de Deus, moço, me ajuda! A minha periquitinha fugiu da gaiola, fui dar comida pra ela. Eu fui dar comida pra ela, ela queria voar. Eu taquei o meu chapéu aqui. Você não segura ela pra mim, moço? A minha netinha vai me matar, Vitória. Não, não tira, não! Você tem que fazer assim, moço. Eu vou levantar devagarzinho, você segura com as duas mãos. Porque ela é esperta, ela foge mesmo. Abaixa assim e fica com as duas mãos aqui perto. Quando eu levantar, você gruda, tá? Esgruda! Esgruda! Ih, é cocô! Você pediu pra eu me pegar no cocô, moço. Mas eu não sabia, esse daí não é periquita, não é papagaio. Moço, por favor, moço. A minha periquitinha fugiu aqui, eu tentei pegar ela, tá aqui embaixo. Eu vou levantar devagarzinho, você segura. Porque ela saiu da gaiolinha, senão ela vai voar. Segura assim com as mãos. Vai, vai com a mão mais perto. Vai, vai! Já, já, já! Ih, não é periquita, não é? É papagai, sai fora aí! É papagai, isso aí, cara. Alguém jogou isso aí. Vai, vai! É uma motinha de nada, tá aqui?